Os escravagistas em Antebellum são terríveis, brutais, organizados, e estão em maioria comparados às pessoas que eles mantêm sequestrados. Mas e se eles capturarem você? Vamos destrinchar como matar e escapar desses escravagistas em Antebellum. A história começa em uma plantação cheia de escravos de soldados confederados. É um dia agitado, uma tenda é armada, campos de algodão são colhidos e um escravo chamado Eli resiste a alguns soldados. Sua esposa Amara foge enquanto o capitão Jasper deixa ela correr um pouco antes de cavalgar atrás dela. O capitão lança seu pescoço e tem grande prazer em insultar a Amara antes de atirar nela e arrastar seu corpo de volta para a plantação. Os escravagistas dominam todos os aspectos da plantação. Existem muitos soldados confederados ansiosos para fazer as coisas mais medonhas. Eles observam cada movimento, portanto, qualquer tentativa de fuga deve ser cuidadosamente planejada e executada. Naquela noite, Edwin, nossa personagem principal, é visitada pelo general. Ele exige que ela diga seu nome de escrava e quando ela se recusa, ele bate nela, punindo-a por tentar escapar junto com Eli e Amara. Ele marca suas costas com ferro de marcar gado e só então ela cede. O general a deixa para trás enquanto ela se levanta ainda fraca e observa enquanto um barracão começa a pegar fogo. Seis semanas depois, Edwin e os escravos param assustados enquanto estão colhendo algodão. Eles ouvem o que parece ser um trovão, mas o céu está claro. O capitão Jasper passa por eles e exige que os escravos continuem trabalhando enquanto cantam uma de suas músicas. Os escravos se recusam a cantar. Em vez disso, assobia uma música, exceto por um deles, que sussurra para seu amigo e quase imediatamente um homem é agredido pelo capitão Jasper, que o ameaça mandando ficar quieto, enquanto uma branquela esnobe e rica em um vestido cavalga por teto. Lembre-se dela. Ela voltará mais tarde. Dentro de sua cabana, Edwin engraxa as dobradiças de sua porta enquanto de repente alguém bate. Pegando uma frigideira, ela abre a porta e vê que é ele, que tem certeza absoluta que eles precisam tentar escapar de novo. Edwin rejeita a ideia, dizendo que eles devem ter cuidado. No entanto, Edwin tem praticado fugir o mais silenciosamente possível, o que é muito inteligente. Lubrificar a porta para ela não arrangir é genial. Esses são detalhes excelentes a serem considerados ao se preparar para uma fuga. As outras vítimas podem tentar fazer o mesmo todas as noites. Edwin avisa um grupo de pessoas sendo trazidos para o terreno. Ela corre quando o capitão Jasper a chama para se aproximar dos escravos, que não tem ideia do que está acontecendo aqui. Aquela vadia branquela de antes sobe para inspecionar os escravos e pede a sua filha que escolha um nome para eles. Uma delas é uma mulher que recebeu o nome de escrava Julia. O capitão Jasper apresenta a si mesmo e a plantação aos escravos. É uma plantação sulista em território de união invadido por uma divisão de exército confederado, na qual esses escravos trabalharão pelo resto de suas vidas. Nenhum desses homens permitirá qualquer tipo de audácia dos escravos. E na verdade, eles proíbem qualquer um deles de falar, seja entre si ou com seus novos senhores. Eles só devem falar quando mandados. E se pensarem em sussurrar um para os outros ou algo assim, os confederados saberão e os punirão por isso. Agora, escapar é uma possibilidade muito perigosa. Cada movimento arriscará suas vidas. Muitos podem pensar que é melhor esperar até que sejam descobertos pelas forças da união e manter a cabeça baixa. Mas para a maioria, não dá mais para sobreviver e lidar com isso. É hora de contra-atacar. Dito isso, obedecer é a única maneira de ganhar tempo para formar um plano de fuga ou buscar vingança. Obviamente, não poder falar torna isso extremamente difícil, especialmente quando você precisa de mais ajuda para fazer seus planos funcionarem. Uma maneira de contornar isso pode ser começar uma música de trabalho para esconder uma conversa. Ou cantar uma mensagem codificada que só é assim como um hino, entendido apenas por suas outras vítimas no contexto certo. Dentro de sua cabana, Ijin está passando os dedos nessas estranhas reentrâncias, na parede do prédio quando alguém bate na porta. Dessa vez é a nova escrava, Julia, que ela imediatamente arrasta para dentro, longe de olhos curiosos. Algo interessante é que Julia reconhece em Ijin que é famosa por alguma coisa, famosa o suficiente para que Julia saiba de onde ela é. Ijin diz a ela muito claramente que tudo o que ela era antes não importa mais. Julia não consegue aceitar ficar presa aqui e exige que elas tentem escapar. Uma ideia que Ijin desiste ao mostrar a ela a marca que fizeram nela na noite anterior. E dizer a Julia que elas devem esperar e escolher o nosso momento com sabedoria. É um motivo que Julia não pode aceitar porque está grávida e ver que Ijin é a única maneira de sair dali. Naquela noite, um pelotão de soldados confederados marcha para a plantação, entoando o slogan Sangue e Solo. O que é estranho porque não é um grito de guerra do sul. Sangue e Solo vem de um slogan associado à Alemanha nazista. Uma grande pista de que algo não está fazendo muito sentido nesse lugar. Os soldados fazem uma grande refeição dentro daquela grande tenda de antes. Enquanto os esclavos ficam em seu canto e servem. Eles estão esperando pelo general que parabeniza os soldados pela vitória sobre o exército da União. Mostrando a eles um casaco de soldado da União como sinal disso. Ele faz seu grande discurso racista sobre como eles descendem dos deuses que estão mantendo sua pureza. Que a América é sua herança legítima e conclui deixando todos esses soldados saberem que as escravas que os servem estão disponíveis para atender a todas as suas necessidades. Depois dessa, é hora de matar o Capitão Jasper e todos os outros. Este cenário seria uma emboscada perfeita. Os homens estão relaxados, despreocupados e ocupados com a comida e o álcool. Se houvessemos conhecimento prévio desse evento, atear fogo na barraca com os homens dentro é uma possibilidade. Primeiro, eles poderiam derrubar os postes para derrubar a barraca, deixando os homens lutando. Então, cercar a barraca segurando as pontas, acendê-la com uma lamparina ou tocha e observá-la queimar. Um jovem soldado chama Julia para sua mesa e apresenta seu tímido amigo, que mal consegue dizer que a acha bonita. Ele gagueja tentando convidá-la para servi-lo, mas o Capitão Jasper vem em seu socorro e diz a ela para se preparar para servir o soldado. Enquanto ela sai, o amigo do soldado lembra que ele está no comando aqui. Não há nada que essas mulheres possam fazer para impedi-lo. Dentro da cabana do soldado nervoso, Julia conversa com ele e descobre que seu nome é Daniel e agradece por ser tão gentil. Elogia ele por não ser como o resto daqueles monstros. De repente, ele bate nela e toda a sua atitude de antes desaparece enquanto ele grita com ela por se atrever a responder. Ele só para depois de chutá-la no estômago e experimentar o que poderia ser culpa antes de sair. E de estar ouvindo enquanto ela passa a mão naqueles estranhos recortes na parede mais uma vez. É hora de matar Daniel. Essa pode ser uma das únicas oportunidades que eles têm para matar esse cara sem chamar muita atenção. O resto dos soldados estão comemorando e ele deve ficar na cabana copulando a noite toda. Idin e sua amiga poderiam ter traçado um plano onde sua amiga distrai o homem e Idin entra furtivamente para atacá-lo com um ferro de mar cargado. Eles poderiam amarrá-lo e descobrir onde fica a cidade mais próxima antes de nocauteá-lo e esmagar sua cabeça. Dando-lhes a chance de escapar silenciosamente durante a noite e buscar ajuda quando ninguém estiver procurando por eles. No dia seguinte, Julia chega atrasada aos campos de algodão por causa de seus ferimentos. Ela implora a ajuda de Idin e insiste que ela espere e fique em silêncio. Mas ela começa a gritar enquanto sua saia está encharcada de sangue. Idin tenta fazê-la ficar quieta enquanto o capitão Jasper se aproxima para punir Julia. Mas ele consegue distraí-lo com um insulto racial. Vendo que Julia está sangrando, ele ordena que Idin a ajude a trazê-la de volta para sua cabana para descansar. Enquanto ele retorna para Eli, acusando o escravo da morte de sua própria esposa e punindo-o para limpar o galpão. Dentro, Eli encontra o colar de ouro de Amara e percebe que ele tem que limpar as cinzas de sua própria esposa do crematório. Naquela noite, vemos Idin dormindo no mesmo quarto que o general. Boa hora de matar o general. Outra grande oportunidade. O risco, porém, é que os soldados moram também na plantação. Então, se alguém desaparecer, logo será notado no dia seguinte. Isso significa que qualquer plano de ataque deve acontecer na mesma noite que eles escapam. Eu usaria-se de espada, sacando-a rapidamente e pinhalando-a antes que ele pudesse falar. A arma do general pode estar ao alcance, mas tiros irão chamar a atenção de todo o acabamento. Então, se deve usá-la, pensa e foi devido a um morte durante a fuga. De repente, um alarme de celular toca, cordeiro Verônica reúne, que acorda em sua cama ao lado de seu marido Nick. Pergunta se ela teve outro pensatelo. Agora, Verônica não poderia ser mais diferente de Idin, pois ela tem um marido amoroso, uma bela casa e uma filha bem esperta, chamada Kennedy. Verônica termina de se arrumar, passando batom e conversa pelo Skype com sua mulher branca, chamada Elizabeth. Ela é muito arrogante, snob e, a princípio, ela parece educada com Verônica. Mas ela é racista e fala com Verônica de uma forma bastante arrogante. Pouco antes de partir, Kennedy lhe dá um desenho de sua família, que ela pega antes de entrar em um avião para chegar ao hotel. É depois de uma intensa sessão de yoga que ela se encontra com sua amiga Dan. Ela sai de seu quarto e encontra outra amiga chamada Sarah. Ela faz uma reserva para Sarah e Dan em um restaurante com um concierge que é muito rude com ela, ignorando-a para atender um telefonema. Ela está claramente insatisfeita em fazer a reserva para Verônica. No andar de cima, uma mulher de vermelho invade o quarto de Verônica e ela revela a ser Elizabeth, aquela mulher da chamada Skype. Ela usa e rouba o batom de Verônica. Ela puxa mechas de seu cabelo para jogar na cama. Ela espalha e bagunça algumas revistas. E a cereja do bolo é o alfinete em seu colarinho. É exatamente o mesmo desenho da marca que foi gravado na pele de Edwin. Na conferência, Verônica faz um discurso sobre o papel das mulheres negras, seu modo de vida sobre repressão, como elas são o futuro e que a maior vulnerabilidade do patriarcado é sua própria arrogância. Quando ela termina de falar, Verônica volta para o hotel, se arruma para uma noite fora. E como ela está no elevador, uma garotinha assustadora entra. Ela não só se parece com aquela garotinha da plantação, mas como também manda Verônica ficar quieta, porque ela terá problemas por falar. Quando eles chegam ao restaurante, elas recebem essa mesa pequena colocada ao lado da cozinha, embora haja muitas outras mesas vazias e mais agradáveis por perto. Depois do jantar, Verônica entra no Uber e está tocando uma música muito alta. E só depois de receber uma ligação de seu motorista de Uber real, ela percebe que foi sequestrada por Elisabeth. Ninguém a ouve gritar, nem mesmo seus amigos, enquanto o homem que se parece com o capitão Jasper a agarra e a nocauteia. De volta à plantação, Edwin ouve o general atender seu telefone celular. Então, isso ainda está acontecendo nos tempos modernos, e todas as vítimas aqui foram sequestradas por racistas extremistas. Os escravistas presumem que são superiores em inteligência e força. Sua arrogância é sua maior vulnerabilidade. O general dorme no mesmo quarto que Victoria, sem pensar que ela poderia tentar matá-lo durante a noite. É provável que existam outras coisas com as quais eles não tenham cuidado. Machadas deixadas em galpões de lenha, armas deixadas nos quartos e telefones celulares deixados nas celas dos cavalos. Se houvesse um esforço coordenado para reunir essas armas, eles teriam uma chance melhor de matar e escapar de seus captores. Esse telefone, entretanto, é chave para sua salvação. É contato sem planos de fuga elaborados. Você pode dizer que Verônica já está pensando nisso. Eu definitivamente tentaria fugir para pegá-lo. Mas se eu não conseguir esse sinal, poderia considerar montar o cavalo e correr o mais rápido que puder se ligando para a polícia. É arriscado. E ela não conhece a área ou onde é a saída. Mas assim que ela tiver o sinal de celular, a polícia chegará em breve para invadir a plantação. No dia seguinte, enquanto trabalhava no campo, o capitão Jasper reclama sobre Julia não estar ali. E ordena que Verônica vá buscá-la. Ela encontra seu corpo pendurado nas vigas de seu quarto. Verônica declara que essa noite é quando eles fogem. Eli começa a suviar uma música e logo se junta aos outros. Um sinal para eles sobre o que vai acontecer. Verônica volta para sua cabana, preparando-se para o momento em que o general vier dormir com ela. Ela está acordada e usa suas habilidades de yoga para pular para fora da cama. Caminhando com cuidado sobre as tábuas do piso mais rangentes e destranca a porta. Do lado de fora, ela vai para uma cabana próxima e chama Eli, que se encontra com ela. Juntas, elas roubam o telefone do general e descobrem que não conseguem desbloquear o telefone. Eles ouvem o cabo Daniel e seu amigo, bêbados como gambás. E correndo para se esconder, sem querer, elas acabam deixando cair o telefone no chão. Os dois soldados encontram o telefone e o levam consigo para patrulhar perto dos campos de algodão. Sem saber que Eli e Verônica estavam escondidas ali. Uma desvantagem estratégica é que eles não têm ideia de onde estão. Durante o dia, eles devem observar a direção das pessoas que entram para ter uma boa ideia de onde ficam as entradas e quais direções devem ser evitadas. Fazer uma pausa para entrar na floresta apenas para se ver preso em um rio, por exemplo, seria um erro muito grande. Outra coisa a ter em mente é quem dorme aonde. Quando estão mais vulneráveis, você tem todo o elemento surpresa para matá-los durante o sono. Daniel é atacado pelas costas por Eli, que usa um machado e pega o telefone de volta. Eles voltam para a cabana onde Verônica tenta fazer uma ligação de emergência para a polícia, mas a ligação é cortada antes que ela possa terminar de explicar o que está acontecendo na plantação. Ela percebe que elas vão precisar do rosto do general para desbloquear o telefone e cuidadosamente esguear-se de volta para dentro do acampamento. O general agora está acordado e pronto para uma luta e é capaz de lutar contra Verônica e Eli, matando o homem com o seu próprio machado. Furiosa, Verônica consegue acertar uma chaleira na cabeça do general e atingi-lo com sua própria espada. Antes que ele começasse a gritar, ela poderia ter pego a espada e esfaqueado ele na casa. Se ela já sabia que seria a noite da fuga, deveria ter matado ele na cama mesmo antes de ter saído do quarto. Finalmente ela consegue desbloquear o telefone e fazer uma ligação para Nick, dizendo-lhe para chamar a polícia assim que receber o pino do mapa de plantação. Feito isso, ela volta para dentro para descobrir que ele está morto e pega seu machado. Ela envolve o general na bandeira confederada e o arrasta para o crematório e sai para pegar uma tocha. De repente, Kevin Jasper aparece do nada, mas ela é capaz de enganá-lo e diz a ele que o general foi ferido. Ele corre para o crematório tentando ajudar o general e é preso por Verônica, que usa sua tocha para cozinhar os homens vivos. Ela teve sorte aqui com o corpo, teria sido uma jogada arriscada passar mais tempo arrastando-o para o crematório. Ela foi capaz de atrair habilmente os outros dois para dentro, mas era definitivamente ela pensando nela mesma. Se essa ideia fosse planejada, poderia ser uma maneira muito convincente de matá-los antes de escapar. Os patrulheiros provavelmente têm rotas de patrulha ao redor da plantação. Se isso fosse observado e memorizado, ela poderia ter emboscado os patrulheiros armazenando seus corpos no crematório. O próximo passo é criar uma distração, mas os soldados estão espalhados pela plantação. É mais difícil para ela sair. O fogo funciona bem para isso. Quanto maior o fogo, mais atrairá os soldados e sua atenção para um único lugar. Verônica pula no cavalo do general e sai cavalgando. Enquanto é perseguida a cavalo por um atirador que não se compara à habilidade de Verônica em cavalgar. No entanto, existe alguém que pode, Elizabeth, a capitã do mato. Elizabeth consegue se aproximar perto dessa clareira, mas não há ninguém à vista. Então ela começa a atirar aleatoriamente até que o cavalo de Verônica trota à vista. Verônica pula por trás dela, prendendo a cabeça em um laço e dando aquela surra em Elizabeth. Usar o cavalo para provocar uma distração é um movimento muito inteligente, pois dá a ela a chance de chegar por trás e atacar. Uma vez que ela está presa na corda, ela deveria ter evitado o combate corpo a corpo e apenas arrastava ela com o cavalo. E imediatamente, Verônica sai cavalgando, ainda segurando o laço. Elizabeth é arrastada pelo caminho e bate a cabeça contra uma estátua do general confederado Robert E. Lee, matando-a instantaneamente. Verônica passa por um acampamento de simulação da Guerra Civil, enquanto a batalha simulada está em pleno andamento. Ela consegue passar pelo campo de batalha e sair do parque de recriação da Guerra Civil Antebellum, onde os carros da polícia aparecem em massa. No final, as vítimas são resgatadas pela polícia. O FBI investiga a plantação e o parque Antebellum é fechado para sempre. E aí, o que vocês acham? Agora é com vocês. Se vocês fossem um dos escravos, como vocês sobreviveriam? Me conta aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal. E para ver mais vídeos como esse, é só entrar na playlist Como Derrotar. Até mais! Tenha um dia insano de bom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho